Eu estava fazendo vários trabalhos no teatro e comecei a me questionar qual seria o próximo passo na carreira musical. O Rodrigo me procurou, mandou uma mensagem no Facebook falando que estava querendo fazer um disco novo e que tinha gostado de umas coisas que eu tinha feito e tal. Ele veio aqui pra casa, a gente ouviu um monte de disco atrás de repertório, atrás de referência. A gente foi em alguns shows e coisas, foi super processo vivo mesmo, não foi só entrar em estúdio e fazer. Foi uma coisa de convívio. Pouco depois eu fui fazer um show no Centro Cultural São Paulo, uns meses depois disso. E aí eu experimentei parte desse repertório que eu tinha pesquisado com o preto. Comecei a compor também algumas coisas. É legal, pode ser que seja bom. Vamos fazer. Aí a gente fechou o repertório, foi ouvir onde a gente queria colocar cada música, em que lugar, em que tipo de arranjo. Aí ele falou do Fonta, do Alexandre Fontanetti, que eu conheço desde 1991, quando ele tocava com a Rita ali no Boston Globe. E aí, pra minha surpresa, foi muito gostoso, porque o Rodrigo veio com músicas muito legais. O critério de repertório foi muito feliz. Eu fico sempre pensando em produzir um disco e na continuidade desse disco também. Quero dizer assim, em você fazer uma coisa no estúdio, mas que seja real a possibilidade de tocar aquilo ao vivo muito parecido com o estúdio. A banda foi trabalhando entre eles, eles são um grupo muito conhecido, que toca junto, já tem uma personalidade musical e sonora muito bacana, muito intensa. O diferencial desse disco é isso, é o fato da gente ter feito uma coisa totalmente orgânica, sem usar clique, fazendo ao vivo, né? Com aquele fogo, com aquele acontecimento dinâmico de uma banda tocando ao vivo. E foi muito divertido, porque a gente gravou as bases, acho que em dois dias. Depois eu pus as vozes, mas uns dois dias, assim, foi rápido. Eu tinha falado com o Rodrigo que eu queria mudar um pouco o jeito dele cantar, que eu achava, eu acho que isso é legal. Eu fiz isso anteriormente com outras pessoas, de encontrar uma coisa mais próxima da pessoa, de como a pessoa fala. E eu acho que isso conecta mais com quem está ouvindo. A gente ficou procurando a região, em cada música, que região ficou mais bonita para a voz dele, porque ele tem muita extensão, ele tem uma voz estranha, no bom sentido, uma voz incomum. E o legal é explorar o máximo possível dessas nuances que ele é capaz de chegar. Foi muito, muito enriquecedor para mim, como cantor, né? Essa vivência, porque eu chegava no estúdio e ele ia me pedindo, às vezes, uma coisa que parecia um pequeno detalhe, até mesmo uma falha, às vezes, virava uma coisa nova. A voz dele e a facilidade dele se adequar ao que a gente pede para ele fazer também dentro do estúdio, enfim, de mudar as coisas na hora e pegar facilmente, de ter a visão harmônica que ele tem, porque ele, além de cantor, ele é um super pianista também. Então, tudo isso fez com que a gente conseguisse fazer um todo muito bacana. Eu acho que tem a ver com o fato dele ser ator que se desprende, se desapega do que, do personagem, que ele faz de novo. Isso é um exercício que, em música, é mais raro o cara se deixar dirigir dessa maneira, né? Com o caco de telha, com o caco de vidro E aí